E aí, pessoal? Vamos aqui mais uma questão, questão de número 31 do Enem 2019, a prova é azul. Vamos aqui ler a questão. Agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, o Vant. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um Vant e como são formadas sobre posições frontais. Então, aqui mais uma história, contando sobre o que é o Vant, como as questões do Enem. E continuando. O operador do Vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Aqui botou 20%. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude h fixa de voo de mil metros a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do Vant é de 90 graus. Considere tangente de 45 igual a 1. Então, vamos ver aqui a questão. Uma coisa muito importante já para ficar atento aqui. Velocidade constante de 50 metros por segundo. Velocidade constante. Já dá para entender que é o quê? É MRU. Beleza? Fique bem atento a isso. Então, aqui basicamente não é uma questão difícil, mas é uma questão para você entender mais o conceito geométrico. Porque ele pede o seguinte, com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, ele quer duas imagens consecutivas. Pode ser do 1 ao 2, 2 ao 3, fica a seu critério. Então, duas imagens consecutivas ele quer uma distância daqui até aqui. E ele quer esse intervalo de tempo da primeira imagem até a segunda imagem. Então, nós precisamos achar essa distância aqui, para assim a gente conseguir achar o tempo que esse veículo aéreo leva para a chegada, quando tirar a imagem 1, até a imagem 2. Então, eu vou aqui desenhar esse triângulo maior para a gente conseguir entender melhor. Então, vamos lá. Eu coloquei esse triângulo daqui, né? Aqui é o avião. Aqui é o avião. E esse triângulo está representando aqui, de forma maior, essa parte aqui. Então, o 45 graus está aqui. E ele fala que a altitude H fixa do voo de mil metros é uma velocidade constante. Então, ele está dizendo aqui que a altura do voo, ele chama de H, ele fala que H é igual a mil metros, certo? Então, vamos lá. Vamos achar a distância desse triângulo. O triângulo está meio um pouco torto aqui, mas dá para a gente entender, tá bom? Então, vamos saber aqui a distância desse triângulo. A gente pode usar tangente de 45, certo? Tangente de 45. Lembrando que tangente é igual a cateto oposto sobre a cateta adjacente, que eu vou chamar aqui de X, certo? Então, H, cateto oposto H sobre X, que vai ser igual a H é mil sobre X. E ele deu a tangente de 45, que é 1. Então, já ajudou bastante. Igual a mil sobre X, que é mil, certo? Então, a gente já tem esse primeiro valor aqui, que eu vou colocar aqui na metade desse triângulo. Então, se esse triângulo, obviamente, o outro lado também é mil. Então, a base total desse triângulo, nós temos 2 mil, certo? Essa base total daqui até aqui é 2 mil. Guarda essa informação. Então, ele fala que deve ter uma sobreposição frontal de 20%, que é essa parte aqui, que é esse triângulo aqui, certo? Então, 20% de 2 mil, nós temos 400, certo? Nós temos 400. Então, e com isso a gente já consegue, com essas informações, a gente já consegue saber a distância desse primeiro do veículo, quando ele está nessa posição, até essa posição aqui, 2, certo? Então, a gente pode fazer de duas formas. Nós podemos somar esse lado do triângulo, mais esse lado do triângulo, que como eles são iguais, é mil e mil, tirando de um triângulo os 20% da sobreposição frontal, que é 400. Então, a gente poderia botar aqui a distância da base do triângulo, é mil mais mil menos 400, que dá mil e seiscentos, certo? Ou podemos fazer por parte, certo? Se aqui é 400, nós podemos fazer... Se esse triângulo, essa sobreposição é 400, nós podemos fazer 600, tirando essa parte aqui, 400. Se aqui, até aqui, desse triângulo é mil, mil menos 400, 600. O 400 dos 20% de sobreposição frontal, mais o 600 aqui do outro triângulo, certo? Que também dá mil e seiscentos. Só outra forma de vocês fazerem, beleza? Então, agora já temos a distância, podemos aplicar a fórmula, que é Deus ver tudo. Então, substituindo na fórmula, nós temos D, que é mil e seiscentos... ...igual a velocidade que ele dá aqui, 50 metros por segundo, vezes o tempo que queremos achar. Então, vamos ter o tempo igual a mil e seiscentos sobre 50, igual a 32 segundos, certo? Lembrando que o mil e seiscentos está em metro, 50 está metros por segundo, então não precisamos fazer nenhuma mudança de unidade. Então, 32 segundos, resposta certa, letra B. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto